Sair da zona de conforto é o melhor jeito da gente exercitar a nossa criatividade. E pra isso, hoje, eu vou sair da minha zona de conforto e vou fazer um vídeo sobre esse energético aqui. Sim, comercial do Energético Monster. Uma coisa totalmente nova pra mim. Eu já fiz vídeos de produtos antes, só que eram vídeos de eletrônicos, tipo o vídeo da Black Magic, esse vídeo da Fuji. Agora, vídeo de um produto que não é eletrônico vai ser o primeiro. Confesso pra você que vai ser um desafio gigante, mas eu tô aqui focado em encontrar boas referências pra construir esse vídeo. E procurando no próprio YouTube por comerciais de energéticos, a gente consegue encontrar um monte de referências interessantes. A maioria dessas referências envolvem cenas que não são só do produto, né? São cenas ali contextuais pra dentro do filme. Eu confesso pra vocês que eu não vou ter tempo de construir um filme dessa maneira. Eu vou acabar indo pra um caminho muito mais simplificado, que vai focar mesmo na latinha do produto. Que é nessa pegada aqui super clássica, que com certeza você já viu, principalmente de quem? Do cara mais famoso do YouTube quando trata-se de vídeo de B-roll, que é o Daniel Schiffer, né? Você com certeza já assistiu o vídeo desse cara, seja dele fazendo vídeo de pizza ou ele fazendo vídeo de bebida, como é o caso aqui. E ele é uma das principais referências quando a gente fala desse tipo de projeto, né? E como eu nunca fiz, eu vou dar uma assistidinha aqui nesses vídeos dele pra tentar pescar algumas coisas que ele faz e trazer pra dentro do meu projeto. Só que assim, eu sinceramente acho que me inspirar em uma única referência é bastante problemático. Principalmente de uma referência que todo mundo conhece. Eu tava aqui pensando e tem uma pessoa que faz vídeos de produtos, assim, incrivelmente lindos. O sócio do Rafa Donofrio. O nome dele é Vitor Souza. E na minha opinião, ele consegue fazer os vídeos de produtos, assim, com a pegada mais artística que eu conheço. Ele fez vários vídeos pra Avon, inclusive, sobre maquiagem, cosméticos e tal. E, cara, eu admiro muito essa pegada criativa que ele tem, tanto na edição, mas principalmente na produção dessas imagens. Cara, presta atenção nos itens que ele acaba colocando pra compor o cenário, nos itens que ele traz ali pro contexto da cena, da forma como ele pede pra atriz manusear os objetos e tudo mais. Sério, é muito bonito mesmo. Olha esse vídeo que ele fez pra Oreo também, cara. É muito legal. E, assim, nível de produção altíssimo, né? Pra mim, valor de produção disso aqui é altíssimo. Olha esse aqui que ele fez pra Avel também, cara. É muito bonito. Tem, assim, identidade, construção de história. Isso é muito legal. Esse outro aqui que ele fez no supermercado não é de um produto específico, mas, cara, é muito bonito também, cara. Admiro bastante as produções dele. Enfim, inclusive, segue o Vitão aí no Insta pra você receber mais essas produções dele, que o cara é realmente muito fera, muito artista, e é uma referência que vale muito a pena você ter aí no seu feed pra acompanhar. E, assim, como vocês puderam perceber, eu admiro bastante o trabalho do Vitão e, conversando com ele, eu pude entender que ele tem muito a compartilhar sobre essa ideia de identidade, como construir vídeos que vão chamar atenção no seu portfólio. E, por isso, eu convidei ele pra dar uma aula gratuita pra vocês. Essa aula vai ser liberada no comecinho de agosto e, se você não quiser perder essa aula, você vai ter que clicar no primeiro link da descrição, entrar lá, colocar o seu e-mail, porque a gente vai te avisar assim que a aula tiver ido pro ar, beleza? E aí você vai poder entender como que o Vitor pensa nessa parte de direção de arte dos vídeos dele e, principalmente, como que você vai conseguir aplicar isso nos seus próximos vídeos, sejam vídeos de produtos ou vídeos de qualquer outro tipo. Eu tenho certeza que você vai evoluir muito o seu trabalho depois de ver a aula do Vitão e o melhor de tudo é de graça. Então, acesse primeiro o link da descrição e a gente se vê na aula dele, tá? Porque eu também não vou perder. Então, assim, já tenho dois caminhos legais. Um caminho mais tradicional, que é essa pegada do Daniel Schiffer, fundo preto, produto rodando e tudo mais, e essa pegada do Vitão, que traz mais identidade, mais elementos, mais construção de história e construção de um vídeo com um valor de produção um pouco maior. Mas eu acho que ainda dá pra gente encontrar mais algumas referências. Pra isso, eu vou usar uma inteligência artificial que eu já mostrei num vídeo aqui do canal, vou deixar o link aqui no card, se você quiser assistir depois, que se chama Flynn. Aqui no Flynn, eu vou procurar por Soda Can, né? Lata de refrigerante, pra encontrar cenas que tenham latas de refrigerante aqui no meio dos projetos. E aqui a gente vai ter cenas, tanto de videoclipes, quanto de filmes, quanto de anúncios. Mas como eu vou construir um anúncio, eu prefiro vir aqui e trocar, né? O meu tipo de vídeo pra anúncio. E aí eu vou ver apenas vídeos que são anúncios. Aí a gente tem referências aqui, ó, da Pepsi, referências da Audi, que envolvem latas e bebidas, da Schweppes, da Heineken. Eu gosto muito dessa inteligência artificial porque ela me dá referências fora da caixa. Pra eu não assistir só vídeos que são de energético, mas sim vídeos que envolvem latas. E isso pode me dar ideias pra takes do que eu vou fazer aqui no meu vídeo também. Mas assim, pensando que a gente vai fazer um vídeo de um energético, o que eu tive de ideia? Eu preciso, nesse vídeo, passar muita energia. Então, pra isso, eu vou acabar usando muita luz. Vou tentar fazer um vídeo com uma pegada bem pesada. Talvez um rockzão de fundo, alguma coisa com bastante energia mesmo. Só que eu também preciso fazer uma autoanálise, tá? Eu tenho que ser honesto com vocês e comigo mesmo, principalmente. E o negócio é o seguinte. Cada um tem que saber qual que é o seu superpoder. Por exemplo, o meu superpoder definitivamente não é fazer direção de arte. Eu vou ter bastante dificuldade de trabalhar como o Vitão trabalha, por exemplo, nos vídeos dele. Com os elementos de cenário e tudo mais. Eu acho que eu vou acabar indo pra uma pegada mais próxima da simplicidade, como faz o Daniel Schiffer. Isso na parte de produção. Porém, na pós-produção, eu pretendo trazer essa direção de arte usando ferramentas que estão ao meu dispor. Pra daí sim construir essa identidade e esses cenários, como faz o Vitão nos projetos dele. Porque, afinal de contas, a pós-produção é o meu superpoder. Modéstia à parte, eu sou bom na parte de edição, eu sou bom na parte de efeitos visuais. Então, esse vai ser o meu trunfo. Então, na hora da produção, eu vou pensar em alguns takes essenciais pra eu conseguir usar ao longo do meu vídeo. Que vão ser planos detalhes da lata. Eu vou trazer algumas outras latas pra compor ali também a cena. Principalmente o nosso hero shot. Que é aquela cena onde vai aparecer a lata em primeiro. Quero pegar aqueles detalhes de gotinhas escorrendo na lata. E uma cena que eu tive uma ideia aqui, principalmente pra esse hero shot. Eu acho que seria muito legal se a gente fizesse uma ideia da lata caindo na mesa. E como vão ter as outras duas latinhas. Vai dar pra gente fazer a lata caindo na mesa e as duas latinhas pulando assim. Como se essa lata fosse super pesada, sabe? Eu vou fazer isso totalmente na pós. Mas eu preciso dessa cena gravada durante a produção. Pra que faça sentido a nossa construção. E aí, depois que eu tiver esse material capturado. Eu vou pra pós. Pra gente construir todo o restante do nosso filme. Sabendo do nosso shot list e as cenas que a gente precisa gravar. Bora produzir. Bom gente, estamos aqui então pra nossa gravação. Comprei algumas latinhas de Monster a mais. Pra gente poder usar. Pro conceito do vídeo que a gente vai criar aqui. E o que eu montei pra gente conseguir fazer esses takes aqui em live action. Basicamente, uma luz principal. Que é o nosso Amaran 200X. Ele tá aqui com esse gridzinho. Justamente pra direcionar essa luz pra cá. Ele não vai ficar nessa posição, tá? Eu vou virar ele um pouquinho mais pra cá. Pra ele direcionar a luz com o grid pra não ir muita luz lá pro fundo. Lá no fundo, no caso, foi onde eu montei o fundo infinito. Um tecido preto, né? Só pendurei ele ali com dois tripézinhos ali. E além disso, eu também tenho aqui, ó. Uma girafinha. Eu coloquei aqui o Yongnuo YN360. Pra fazer um recortezinho. Uma luzinha de fundo. Um backlight legal. Também fica bem bonito nas latas quando a gente liga, ó. Fica um dourado bem bacana. Eu também tenho um MCzinho aqui. Que vai ser legal de usar ele como uma luz pra complementar, né? Então, por exemplo, esse daqui vai dar pra gente deixar em azul. Fazer alguns movimentos com a luz. Tô pensando em usar um outro também que a gente tem ali. Pra deixar um verde, né? Porque a cor principal da marca. A cor que a gente mais reconhece dessa marca. E aí, aqui na mesa, o que eu tive que fazer? Essa mesa, originalmente, ela é branca, tá? O tampo dela é branco. E aí, como eu não tinha um outro pano pra colocar, eu precisei colocar esse feltro aqui. Que ele tem uma textura diferente. Isso pode ser que nos atrapalhe. Como pode ser que deixe o vídeo um pouquinho mais legal. Não sei o que isso vai dar, tá? A gente vai ter que ver isso depois que tiver gravado. Inclusive, sobre gravação, o que eu tô usando? Nossa Sony A7S II, tá? Velhinha de guerra, porém, ainda tá aqui no strings. Vou gravar tudo em 60 fps pra eu poder ter o máximo de possibilidade possível. Se eu quiser fazer slow depois, se eu quiser fazer time remapping. Eu tava até pensando aqui, quebrando a cabeça, se eu faria tudo um movimento na mão ou se eu colocaria no tripé. E eu optei pelo tripé justamente porque a gente tá pensando em fazer muita coisa na pós. Como vai envolver tracking, vai envolver rotoscopia. Cara, quanto mais estável a câmera, melhor. Mas enfim, são poucos takes que a gente vai fazer. Nada muito complexo, mas eles precisam dar opções pra gente na hora da pós. Pra gente conseguir construir um vídeo que fique legal. Então, vamos começar a colocar a mão na massa aqui. Primeiro, os takes de detalhe dessa lata aqui, que é a lata principal. E depois, eu vou começar a incluir as outras latas. Fazer algumas outras montagens aqui do cenário. Pensando naquelas cenas que a gente projetou lá na etapa inicial, tá? Então, bora lá. Gente, primeira coisa que eu vou fazer aqui. Eu preciso que essa lata aqui, ela passe uma sensação de que ela tá gelada. E ela definitivamente não tá gelada. Ela tá quente pra caramba, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei e fiz uma mistura de água com glicerina aqui. E vou espirrar isso na lata. Tá, Matheus? Mas pra que a glicerina? Justamente pra que a água não fique escorrendo. Se fosse água pura, eu ia jogar a água aqui e ela ia só escorrer. A glicerina ajuda a dar uma seguradinha, tá? Então, saiu um pouquinho branco, na verdade, né? Vou pôr isso aqui em cima, que eu quero que fique só na frente da lata. Ligar o comprinho aqui. E esse MC, eu vou pôr... Ó, já tá até no verdinho da marca. Vamos ver se de repente aqui do lado... Eu vou ter que usar o ISO bem alto aqui, principalmente porque eu vou gravar aqui em S-Log, pra ter bastante espaço na posse. E o ISO mínimo do S-Log é 1.600. Então, a gente tem que se adequar pra isso. Tá aí. Aqui, gostei desse primeiro quadro. Vou dar um rec aqui, pra gente ter alguns segundos. Eu queria ver se alguma gotinha dava uma escorridinha nessa lata aqui. Ia ser bem legal. Falei, né? De colocar a glicerina pra água não escorrer e agora eu quero uma gota que escorra. Quero ver se isso vai ser possível. Vou jogar um pouquinho mais de glicerina aqui. Vamos ver. Ah, aqui ó. Gotinhas maiores começando a escorrer. Agora sim, ó. Outra coisa que eu acho que dá pra gente aproveitar aqui, dá pra ir girando ela, ó. Dá até pra fazer com a mão aqui mesmo. Aproveitar aqui pra ir, ó. Girando essa lata como se fosse um... Como se eu tivesse aquela bailarinazinha, né? Mas como a gente não tem, a gente usa a mão mesmo. É importante a gente pegar essa parte aqui do rótulo embaixo também. Só que aqui não vai ficar um take legal, porque vai mostrar muito no ângulo de cima pra baixo. Tem que subir essa câmera aqui pra fazer a lata meio deitada. De repente dá até pra fazer ela vir rolando aqui assim, ó. Vai ficar um take legal. Vai dar uma secadinha ali, mas não tem problema. Mais ou menos aqui assim, ó. Opa. Fazer de novo. E dá até pra gente fazer isso aqui, se a gente quiser, ó. Pra gente ter mais uma opção também. Último detalhezinho dessa lata aqui. Que eu falei que eu não ia fazer, mas, né? Já estamos aqui, vamos aproveitar pra brincar, pra ter mais opções. E aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou girar a lata aqui por cima pra mostrar, pra revelar esse texto do Monster. Vamos ver se tá focado aqui direitinho. E se a gente consegue dar uma suavizada disso aqui depois na posse. Fazer mais rápido assim, ó. E aí a gente faz um Speed Ramp depois. Beleza. Tem várias opções aqui de movimento. Se for usar o movimento, né? Que coisa... Temos uma versão aqui salva sem o movimento também. Beleza. Eu vou fazer um takezinho dela sozinha, em pé. Porque até agora eu tenho ela fechada na parte de cima, ela fechada na parte de baixo. E eu queria um dela sozinho. E eu acho que eu vou até montar um esqueminha aqui. Que fique legal pra de repente a gente brincar meio que com um stop motionzinho. De tipo as latas irem trocando ao longo do tempo. Tô tentando ajustar aqui a posição da luz principal. Porque o que que tá acontecendo? Ela tá dando reflexo bem nessa parte de cima da lata. E aí isso atrapalha bastante a gente enxergar o que que tá escrito. Tanto teve uma hora que ela tampou aqui e ficou escrito só urina. E eu acho que faz muito sentido pra marca ter isso no comercial deles. Dá um rec. Deixar alguns segundinhos essa lata. Depois eu vou vir aqui e vou trocar pelas outras. Agora no lugar dessa eu venho e coloco essa. Tô na mesma posição. E depois eu substituo por essa. Qual que vai ser a ideia? Justamente a gente conseguir aproveitar esse ambiente aqui em volta. Deixa eu tirar o rec. Pra gente poder fazer a transformação das latas. E ir girando. Trocando de uma lata pra outra. E fazer isso através de efeitos visuais. Então de repente alguma coisa passando em volta da lata. Passando por trás da lata. Ou então reconstruindo a lata. Enfim. A gente tem várias opções pra isso. Só que por isso é importante a gente gravar aqui. Mantendo esse mesmo setup de iluminação. Só trocando as latinhas de posição. E aí a gente brinca com esse stop motion depois. Antes da gente fazer o hero final. Que é aquela cena onde eu vou colocar as três latas. A gente vai montar um setup bacana e fazer alguns movimentos. Eu vou fazer uma cena dessas latas aqui penduradas. Usando fio de nylon. Esse cara aqui justamente. Pra gente poder deixá-las penduradas. E eu não precisava ficar fazendo aquilo que eu fiz com a mão. De girar a lata. Eu vou deixá-la penduradinha ali. E eu filmo a lata girando. Pra eu ter isso aqui. Pra poder usar na posse também se for necessário. Porque aí eu consigo substituir as coisas. Isso é um pouquinho trabalhoso. Vou desligar as luzes aqui pra não acabar com a bateria delas. Isso que eu vou fazer aqui agora. Tem risco de dar errado. Um grande risco de dar errado. Por quê? Porque eu vou prendendo um anelzinho. Dependendo da força que isso aqui fizer. Pode ser que ele estore o lacre. Espero que não. Mas vai que. Eu vou tentar fazer isso com a outra lata. Que eu tenho duas derras. Pra caso dê coisa errada. Pelo menos a gente tem duas latas. Trava isso aqui pra não aparecer. E aí ó. Eu consigo fazer o que? Isso aqui. Ela roda sozinha. Que coisa boa. Agora a nossa brincadeira ficou legal. Gente. Qual que foi o negócio aqui? As luzes. Elas estavam ficando muito abaixo. Aqui da latinha. E aí não tava dando nenhuma luz aqui. Nenhuma diferença. Então o que a gente fez? A gente empilhou. O melhor jeito de se fazer um tripé. Empilhando coisas. Colocamos aqui ó. Duas caixinhas. Mais uma lata. E duas latinhas aqui. Viram como fica bastante seguro? Incrível. Falei pra vocês. Enfim. Tá legal aqui. Gambiarra fazendo parte da nossa vida o tempo todo. Eu vou fazer o seguinte aqui agora então. Eu vou dar um rec aqui. Deixar tudo. Eu vou girar essa lata aqui. Só pra gente ter. Na verdade eu quero que ela gire pro outro lado. Então eu vou girar ela pra esse lado aqui. Vamos ver se a gente cria um pouquinho de tensão. E eu vou soltar pra ver o que acontece. Olha lá. Deixa ela voltar um pouquinho devagar. Só pra gente ter várias opções. Haja rotoscopia depois né. Mais tranquilo. Pra essa lata aqui. Tá legal. Agora deixa eu fazer a mesma coisa ali pras outras. Vai. Acho que tá certinho aqui nesse lugar também. Vamos lá. E lá vamos nós. E pra gente fechar. E lá vamos nós. Nossa. Essa. Gostou de rodar hein. Meu Deus. Beleza gente. Vamos pro nosso hero shot então. Vou fazer alguns takes. Algumas opções aqui com o movimento da luz. Pra por exemplo revelar as latas. Quer ver? Mais ou menos aqui assim ó. Onde a gente tem as latas só com as luzes coloridas. Né. E o fundinho ali. Até o momento que a gente ó. Revela essas latas com a luz mais intensa. E aí agora pra gente ter de opção também. Não é nem pensando necessariamente na composição que a gente tinha imaginado. Mas pra gente ter opções. Eu vou fazer um pouquinho de freestyle com a câmera na mão. Só pra gente ter imagem de cobertura se for necessário. Pra alguma ideia que a gente tenha no meio da posse. Tá. Pra não falar que pô faltou aquele take né. Fazer sempre mais aberto. Como o objetivo é ter tomadas mais estáveis né. Já pensando que eu vou ter que estabilizar isso depois. Fazer um último takezinho aqui. Abrindo essa latinha. Graça seria se saísse bastante líquido aqui por cima. Só que eu tô com dó de sacrificar isso aqui né. Teria que dar umas belas chacoalhadas aqui. Pro negócio poder sair com vontade. E eu tô com muita dó de perder esse energético né. Mas fazer o que? É pro vídeo né. Não estourou. Mas o que a gente pode fazer? Nada. Porque não perdemos o gás. Não saiu o líquido do jeito que eu queria que saísse. Da gente abrindo aqui o lacre. Então o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar gerar esse líquido saindo. De um outro jeito. Eu coloquei ela dentro de um pote aqui. Pra eu não sujar a mesa. Mas eu vou tentar bater aqui a latinha. Pra ver se o líquido dá uma saída. E aí depois a gente vê. Se esse take vai ficar legal. Se a gente mistura os dois. O que a gente faz tá. Mas vou tentar ter essa opçãozinha aqui. Se não rolar. Perdemos. Mas tudo bem. A gente encontra outra forma de substituir depois. É isso que eu queria. É isso mesmo. Agora pra gente aproveitar. Que eu já abri. Já desperdicei aqui esse monster. Eu vou fazer um takezinho. Só do líquido caindo aqui. Pra gente ter também. Mais uma opção de plano detalhe. Pra poder usar na brincadeira depois. Ainda bem que a gente tem duas latas. Porque vocês lembram que eu queria fazer uma cena como se fosse. Pra gente fechar né. Como se as latas estivessem paradinhas na mesa. E uma delas caísse no meio da mesa pra levantar as outras duas. Então. Eu esqueci de gravar. Eu não vou fazer nada disso aqui na prática. Tá. Eu vou fazer tudo na pós. Mas eu preciso de pelo menos. Conseguir enxergar essas latas de forma individual aqui na cena. Tá. Então. Eu vou ter que refazer aquele hero. Vou dar o hack aqui. Essa daqui vai ser a cena final. Só que eu preciso das duas latas ali. Visíveis. Nesse mesmo ângulo com essa mesma luz. Então. O que que eu vou fazer? Vou só tirar essa lata daqui. Porque aí agora. Eu consigo fazer o recorte exatamente dessas duas latas. Pra depois. Quando essa daqui cair aqui no meio. A gente conseguir fazer. Esse rebote das outras duas latas ali atrás. É isso. E com essa ceninha aqui ó. Eu acho que nós temos aqui então. O material necessário pra esse vídeo. Como vocês viram. Como eu falei pra vocês. Eu não sou o cara que vai fazer a direção de arte incrível. Aqui a gente viu nas nossas referências. Que por exemplo. O Vitor Souza. É um cara que faz muito mais. Essa parte de direção de arte. De cenário. Eu já não vou muito por essa pegada. Porque não faz parte da minha identidade. Só que. O material que a gente precisava. Aqui tá legal. Com iluminação. Com o cenário pretinho aqui. Bacana. E vamos pra pós. Ver o que que acontece daqui pra frente. Vamos pra pós sim. Só que. A gente vai deixar essa pós. Pra uma segunda parte desse vídeo. Então se você não quiser perder essa segunda parte. Pra você me ver editando o vídeo do Monster. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. Porque muito em breve. A gente vai liberar esse vídeo aqui pra vocês. Tá? Tô bastante animado. Pra fazer essa pós junto com você. Afinal de contas. A gente vai ter muitas surpresas. Ao longo desse projeto. E não se esquece de se inscrever. Pra assistir a aula que o Vitão tá produzindo. Pra falar sobre como que você consegue construir. Um portfólio cada vez mais incrível. Com vídeos cheios de identidade. Nessa mesma pegada. Que eu comentei sobre o trabalho dele. Aqui ao longo desse vídeo. Beleza? O link tá aí na descrição. Assim que o vídeo da pós-produção. Tiver aqui no nosso canal. Eu vou deixar ele aparecendo aqui no final desse vídeo. Tá? Por enquanto ele ainda não saiu. Você pode assistir um outro aqui no nosso canal. Mas muito em breve. O vídeo da edição estará aqui. Beleza? Meu nome é Matheus Ferreira. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau!